A tia falou aquele versículo lá, daí a gente aprendeu, daí a gente vai falar agora. Então qual foi os quatro versículos? Qual versículo? Fala você um versículo. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o outro? João? É mesmo? É só você e um. Quanto que você tem mais prostituação, Senhor, porque isso é justo. É a gente, o, 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 o. Provemb... 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 3, 2, 2, 1, 2, 1, 6, 22, 6 Vamos ver, Provemb... 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 Ensina... As crianças... No caminho... Que deve andar... Quando eles... Não desviarão... Do caminho... Tá certo... E falta mais o quê, Tia? Não sei o que falta... Eu sei o que falar... João... João... Bem primeiro... Fala, Candy... O quê? Você não ia falar? João 3, 16 O que está escrito? João 3, 16 Eu já falei... Eu já falei... Eu já falei... João... Unigênico... 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 Não... 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 Eu lembro que o Tia falou... Eu não sei se é Tia ou Tia ou Cintia... Lucas... Tá pisando... 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 Que posição... A gente vai falar uma coisa pra Tia... Um... Um... Dois... Três... E... Nós... 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 Que... Vem... Vem... Cuidado... Tá bom... Todo mundo... Agora vamos fazer uma brincadeira... Não... 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 É... É... Vamos comer o bolo... Não... Não... A Tia Monika queria agradecer o carinho de vocês... Que carinho? De ter feito tudo isso... Que carinho... Que carinho... Tá bom? Eu pensei que era um carinho assim... Muito bem... Que é um carinho assim... A Tia ficou feliz... Porque como a Tia disse... Eu tenho vocês como... Filhos de verdade... Porque desde que a Tia entrou... Desde que a Tia entrou... E eu sou muito feliz... Eu queria agradecer... E dizer que... Que vão voltar... Para o Japão... A Tia vai sentir muita falta... Para vocês... Uma pergunta... Você quer voltar no Japão? Não... A gente vai chorar... A gente vai chorar... Pegu... Aí a Tia vai sentir muita falta... E a Tia vai sentir muita falta... E a Tia vai falar... Que é o amor de vocês também... A Tia vai falar... Que é o amor de vocês... A Tia vai esquecer de nenhum tipo de receio... Que é isso... A Tia sempre vai estar orando por vocês... Não esquece mesmo E eu quero que vocês continuem Obedientes, tá bom? Com a tia Cíntia Se tem outras xixinhas também Pra obedecer, não sei Se vinha pra obedecer Sem brigar, tá bom? Que a tia sempre fala, não briga Porque o papai de tia não gosta Tá bom? Sem fazer bagunça, sempre obediente O papai, a mamãe e as professoras Tá bom? Muito obrigada Tia, lê ali, lê ali Lê ali, lê ali